Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental que faltava especificação da escala utilizada para a sua confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se de que a distância real de 72 km percorrida na reserva equivalia a 3,6 cm no mapa. E aí, qual foi a escala utilizada na confecção do mapa? Então, sempre que eu faço uma escala, a escala vai ser uma razão entre o valor do desenho, desenho, do mapa, da maquete, sobre o tamanho real, no mundo real, certo? Nesse caso aí, na reserva. Então, no desenho, ele tinha aí 3,6 cm e no desenho equivaleria isso daí a 72 km. Então, eu estou com unidades diferentes. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar ou tudo em quilômetros ou tudo em centímetros. Nesse caso, é mais fácil transformar tudo em centímetros. Se você não souber de cabeça como é que eu transformo 72 km em centímetros, você pode lembrar daquela tabela de quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros, certo? E aí, quando eu tenho 72 km, coloco 72 aqui para chegar nos centímetros, completo aqui tudo com zero. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, aqui eu transformei 72 km, então vai ficar 3,6 cm em 72, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Agora que eles ficaram aí com a mesma unidade, a gente pode trabalhar, tá? O que eu vou fazer? Como é que apareceu um número com vírgula e na escala, a gente não usa número com vírgula, a gente usa mais números inteiros. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por 10 em cima e embaixo para tirar essa vírgula. Então, eu vou ficar com 36 no numerador e no denominador, que eu tinha 5 zeros, vai aparecer mais 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu olhar as opções, não está ali 36 sobre 72 milhões, né? Vou ter que dar uma simplificada aí nesses números. Mas para a nossa sorte, 32 e 72, um é múltiplo do outro. Então, é só dividir por 36 em cima e embaixo. 36 por 36 vai dar 1. 72 por 36 vai dar 2. Então, vai dar 2 seguidos por 6 zeros. Então, essa é a escala, resposta aí do nosso problema. 1 sobre 2 milhões, 1 sobre 2 milhões é a letra E de elefante. E aí E aí E aí Tchau, tchau.